Êxodo 14, vamos ler do verso 10, diz assim, 14, 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos foram a servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. Amém. Como será este novo ano, não é? A gente faz planos, propósitos, e à luz deste texto eu quero trazer uma palavra direta para você, uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, para a nossa igreja aqui. Essa palavra que o Senhor deu a Moisés, quando eles estavam saindo do Egito, saindo da escravidão, e quando eles chegaram diante do mar, e olharam para trás, os exércitos egípcios viam atrás deles, o povo ficou desesperado, o texto diz que eles ficaram cheios de medo, apavorados, porque diante deles estava a morte, à frente, o mar, atrás o exército, e eles começam a lamentar, murmurar, reclamar, e chega para Moisés e diz, melhor a gente ter morrido no Egito, você nos trouxe a gente para cá para morrermos aqui, o que será de nós? O que será de nós? O que será de nós? Daí o Senhor traz essa resposta, dá essa palavra para Moisés, e essa palavra que eu quero trazer para você nesta noite. O Senhor disse a Moisés, Por que vocês clamam a mim? Diga ao meu povo, diga aos filhos de Israel que marchem. Essa é a palavra do Senhor para eles. Por que vocês estão apavorados, amedrontados, quanta gente olha para o futuro e tem só perspectivas difíceis, preocupações, ansiedades, nervosismo, é o futuro, é a crise, são as dificuldades, alguns têm medo da nova presidente que vai surgir, a gente fica com medo dela, preocupada com isso. Mas a palavra do Senhor para nós, nesta noite, para este ano, para as nossas vidas, é essa. E essa é a palavra de Deus para essa igreja. Diga ao meu povo que marchem. E essa marcha, essa marcha ordenada por Deus, ela é caracterizada pelo seguinte, ela é uma marcha de libertação. Ela é uma marcha para a frente. Ela é uma marcha para a liberdade. Deus está chamando o povo e dizendo assim, vão em frente. Não fique olhando para trás. O povo está falando, mas lá no Egito a gente era escravo, mas estava vivo. Essa marcha, Deus diz assim, marcha para a frente. Não olhe para o passado. Não fique na escravidão. Não fique lá atrás. Muita gente não avança, não progride, porque a mente está presa ao passado. está presa a algum evento, alguma situação, alguma dificuldade do passado e volta e meia a pessoa e fala assim, ah, eu não vou fazer isso porque eu já fracassei no ano passado. Ah, eu não vou fazer isso porque não deu certo. Ah, eu não vou tentar de novo porque eu já sofri por causa disso. Muita gente tem os seus sentimentos, suas emoções, seus sonhos paralisados, porque fica preso lá no passado, lá atrás. Já ficou acostumado com aquela vida lá da escravidão e a liberdade assusta. A liberdade amedronta. E eles falam assim, ah, melhor ser escravo no Egito. Mas a ordem de Deus é, vá para a frente. Saia da escravidão. Vá para a liberdade. Não fique olhando para trás. Tem gente que tem uma nostalgia doentia. Só o passado é que era bom. Como eu era feliz. Ah, no meu tempo. Ah, no meu tempo era assim. No meu tempo era assim. Fica só recordando do passado. A vida é vista só pelo retrovisor. Só vê atrás. Ah, no passado. Ah, nisso, nisso. E aí o futuro fica estagnado, amarrado, preso. A pessoa está sempre presa lá. Estagnada lá. Gente que sofreu um trauma. Gente que perdeu. Gente que teve uma dificuldade na vida. Aí fica todo amarrado. Fala assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Eu já fracassei. Eu já tentei. Eu não consigo. E é isso, é isso, é isso. O Egito. O Egito e o Egito. A coisa mais excepcional na Bíblia é que a única vez, todas as vezes que Deus manda a gente olhar para o passado é para lembrar das obras poderosas dele. Só isso. Lembre do que eu fiz. Lembre do que eu fiz. Lembre do que eu fiz. Mas Deus nunca lembra pecado. Deus nunca lembra fracasso. O tempo de Deus na Bíblia é só um. É o tempo que se chama hoje. Na Bíblia só existe esse dia. Hoje é o dia. Hoje é o tempo oportuno. Não adianta o que passou. Não adianta os seus pecados. Adianta agora. Se você crer, se você confiar, se você se apossar, se você entregar a sua vida, o passado, o fracasso, a derrota, tudo isso pode ser cancelado, eliminado, e você pode começar uma nova vida. Uma nova vida. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, Deus começou uma nova era, um novo tempo, uma nova criação. Diz que quem crê em Cristo, já não é mais do velho tempo, é do novo tempo. É da nova era, do novo E.O. É daquilo que Deus está fazendo, do reino que está chegando. A nossa luta é constantemente sermos seres daquilo que será, e não ser daquilo que já foi, daquilo que já passou. Porque os nossos pecados são cancelados, são apagados. Quem lembra os nossos pecados é o diabo. Quem fica sussurrando no seu ouvido assim, Ih, você fez isso, você não é digno, não é o seu pecado. É o capeta que fica falando no seu ouvido. Deus não lembra os seus pecados. Deus não fica lembrando os seus fracassos. Deus não fica. Agora a gente fica preso nisso. Fica preso. Há algum tempo atrás eu ganhei um cachorrinho, vocês estão sabendo, né? Da Suzana. Ela achou o cachorrinho na rua, estava magrinho, coitadinha. Estava tão magrinho que ela colocou o nome dele de costelinho, porque a costela estava saindo fora. Ela cuidou do cachorro e deu o cachorro para nós. Nós estamos cuidando do cachorrinho lá. Mas toda vez que a Cláudia pega a vassoura para varrer, o cachorrinho sai correndo, coitado. Apavorado, apavorado. Ele deve ter apanhado muito de cabo de vassoura, não? Ele vê a vassoura e sai correndo. Ele ficou traumatizado, o cachorrinho. Tem gente assim hoje, que sofreu no passado. Passou por dificuldades. Ficou assim. E quando vê uma situação difícil, emocionalmente ele associa, vou apanhar de novo. E o capeta é bom de pegar a vassoura e o crente corre, não é? Ela vai apanhar de novo. Olha o que eu sofri. Olha o que não deu certo. É os mecanismos psicológicos da escravidão. Que deixa a pessoa escravizada. No pensamento do fracasso, da derrota. Da iniquidade, do pecado. É gente que ficou viciada de um pecado. Diz, eu vou vencer isso e o diabo vai. Você não consegue. É alguém que diz assim, eu vou começar uma nova vida. E o diabo vai. Ih, rapaz. Olha o que você já fez. Você não consegue. Desista disso. A marcha que o Senhor nos chama, é a marcha para a frente. Para a liberdade. É você esquecer, como diz o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Amém. Olhe para a frente, meu irmão. O melhor ainda está por vir. O melhor está na frente. O melhor de Deus está ainda para acontecer na sua vida. Porque Deus faz novas todas as coisas. Todas as coisas. E nós vivemos no melhor tempo para viver, no tempo mais empolgante. O tempo de Deus nessa era. Tem gente que diz, esse tempo é muito difícil. Difícil é no Império Romano. Difícil é quando a igreja... Hoje o mundo é uma beleza. Para quem crê em Jesus Cristo, quem tem Jesus Cristo, e olha para essa situação, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Em qualquer hora, qualquer época, qualquer tempo, a marcha é para frente, é para frente, é para frente. Essa marcha que o Senhor chama, o povo, que o Senhor ordena o povo, é uma marcha sobre a incredulidade. Deus diz, olha, mas o povo está dominado pela incredulidade, pela dúvida, e o filhote da incredulidade é o medo. Então a incredulidade gera o medo. A incredulidade só vê o que você toca, o visível. A fé vê o invisível. A fé crê no incrível. A fé espera o impossível. Mas quando o coração está cheio de incredulidade, o sujeito fala, vou morrer, eles vão nos pegar, vamos acabar aqui, vamos morrer afogado ou trucidado. Qual é o melhor tipo de morte? A incredulidade gera isso nas pessoas. Essa dúvida, esse medo, esse pessimismo existencial. Como que você olha a sua vida? Como que você olha o ano novo? Você está cheio de empolgação, de ânimo, de entusiasmo, cheio de fé, ou você está olhando e a coisa está feia? A crise. A crise mundial, rapaz. Se o Silvio Santos está pobre, imagine eu, então. É a nova palavra da moda agora. Se ele quebrou, imagine eu que estou quebrado. Esse é o tipo de expressões. Expressões. Palavras, afirmações. Tem gente que está cheia do dinheiro, quando alguém chega, e aí como está a vida? Está ruim, está difícil, estou devendo tudo. Expressões de derrota, de fracasso, de habituar-se à incredulidade, habituar-se a não ver o invisível, a não esperar as coisas de Deus. Tem gente que está assim. Tem uma ilustração que eu gosto bastante, já devo ter contado aqui, mas que é muito interessante. A história daquele sábio que estava com o seu aprendiz andando, e encontrou uma casinha, e eles estavam com fome, com sede, e foram entrar na casinha lá, e chegaram naquela casinha muito feia, muito pobre. E aí o sábio chegou, você tem alguma coisa para nos dar? A mulher falou, só tem um copo de leite. Você aceita ou aceita? Aí tomou, ele falou, mas por que vocês estão nessa situação aqui? Ela falou, a nossa única fonte de renda é aquela vaquinha. E apontou para uma vaquinha lá na ponta, magrinha. A gente tira o leite dela, vive, bebe o leite, se sobra a gente vende, e só, é a única fonte de renda que a gente tem essa vaquinha. E o sábio ouviu, e saiu, se despediu e saiu. Quando eles estavam indo embora, o sábio chegou perto da vaquinha, levava a vaquinha perto de um precipício, e empurra a vaquinha lá para debaixo. E o seu aprendiz, mestre, o senhor acabou com a vida deles, é a única fonte de renda, eles vão morrer de fome? Como o senhor faz isso? Ele falou, calma, eu sei o que eu estou fazendo. Foi embora. Foi de muito tempo. Passando ali próximo, o sábio, ah, lembra daquela casa, vamos visitá-la. Chegando lá, a casa já estava toda reformada, bem mais bonita. Ele entrou, se tem alguma coisa, não serviu ele comida. terminando, ele perguntou, o que aconteceu com vocês? Da última vez que eu vim aqui, estava uma miséria, o que aconteceu? A dona da casa falou, depois que o senhor foi embora, aconteceu uma tragédia. A nossa vaquinha morreu. Quando a gente viu que a nossa fonte de renda tinha acabado, a gente falou, precisamos fazer algo, senão vamos morrer de fome. precisamos plantar nesse terreno, precisamos cultivar a terra. E eles começaram a cultivar, a plantar, e começou a ter colheita, e eles começaram a prosperar. Eu gosto dessa história, porque a nossa vida é assim, a gente fica apegado aos nossos hábitos, à nossa mente, à nossa incredulidade, à nossa dúvida, a gente fica apegado ao nosso jeito de ser, à nossa vaquinha, e diz, é isso aqui. E o sujeito está apegado na miséria, no pecado, na derrota, no fracasso, na iniquidade, e não solta. E diz assim, esse é o meu jeito de ser, eu nasci assim, vou morrer assim. Vai morrer miserável. Esse é o meu jeito de ser, eu nasci assim, vou morrer assim. Vai morrer sofrendo. Vai viver sofrendo. Tem vícios, pecados, atitudes, mentalidades, ideias, incredulidades, filosofias, religiões, seja o que for, que leva o sujeito para a miséria, existencial, espiritual, emocional. Tem gente que é apegado à ansiedade, tem gente que é apegado à preocupação, tem gente que é apegado a um vício, e gruda naquilo ali, e fica apegado àquilo ali, sofrendo, sofrendo, sofrendo. nessa noite eu quero dizer para você, mate essa vaquinha, jogue ela, jogue ela fora, jogue a incredulidade, o medo, a dúvida, jogue isso fora, seja o que for, que você está apegado, e está levando você para o buraco, seja uma amizade, seja o que for, pessoas, sentimentos, tem gente que tem sentimentos preferidos, emocionais, assim ó, ah não, eu sou um coitadinho, a minha vida é só sofrer, e fica apegado àquilo ali, fica apegado nessas coisas, mate essa vaquinha em nome de Jesus, jogue ela fora, toma a decisão, hoje eu vou mudar, hoje eu vou mudar, seja o que for, que está me fazendo mal, que está me afastando de Deus, que está me impedindo de receber, a bênção, a promessa, a vitória de Deus, eu vou jogar fora, eu vou fazer uma limpeza no meu coração, na minha vida, nos meus hábitos, seja o que for, preguiça, procrastinação, bebida, pornografia, seja o que for, jogue isso fora, e diz Deus, eu vou mudar, comece uma mudança dentro de mim, eu não quero viver nessa miséria, nessa lamentação, nessa depressão, nessa situação escura, essa é a palavra de Deus, para você, hoje, hoje, é o dia da salvação, hoje, é o dia da libertação, hoje, é o dia da cura, diz o Senhor, e essa marcha, em último lugar, essa é a marcha, sobre a, impossibilidade, essa é a marcha, sobre a, impossibilidade, o mar, nunca, 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 viu o mar se abrindo, tanto é, que hoje, muita gente, não consegue crer, duvida, questiona, porque é algo, impossível, mas a Bíblia, afirma, que Moisés, tocou e o mar se abriu, e eles, passaram no meio do mar, e quando chegou lá, Moisés, fechou o mar, e os egípcios, foram, sepultados, pelo mar, o Deus da Bíblia, é um Deus, de impossíveis, é um Deus, que faz maravilhas, celebramos o Natal, o Natal, é o maior impossível, o Natal, é um mistério, o Natal, excede o entendimento, a razão, a compreensão, como o Deus infinito, se tornou finito, como o Deus eterno, entrou no tempo, como todo poderoso, se tornou um embrião, na barriga da virgem, como a virgem, pode conceber, isto é impossível, é só a fé, é só a fé, o Deus da Bíblia, a Bíblia, é um livro, de impossíveis, tire, o miraculoso, o sobrenatural, e o maravilhoso, da Bíblia, e não sobra mais nada, Deus, é um Deus, de impossíveis, quando o anjo, falou para Maria, como isso, vai acontecer, ele é esse, respondeu, não haverá impossíveis, em todas as promessas, do Senhor, quando o pai, chegou com o filho, lá, possesso, preocupado, chorando, Senhor, se podes, alguma coisa, Jesus falou, se podes, tudo, é possível, ao que, crer, tudo, é possível, ao que, crer, então, o meu Deus, o Deus que eu creio, já fez coisas, impossíveis, na minha vida, coisas, coisas que, há 10, 15, 20 anos atrás, eu diria, jamais, isso vai acontecer, é muito difícil, é praticamente, impossível, mas, o Deus, que nós cremos, faz o impossível, acontecer, faz o impossível, acontecer, faz maravilhas, prodígios, sinais, e o maior deles, é a salvação, em Cristo Jesus, é o amor, dele, derramado, em nosso coração, o povo, está lá, apavorado, Deus diz, creia no impossível, quais são as coisas, impossíveis, para você, como você, olha para frente, e diz assim, isso não vai acontecer, não tem jeito, não tem, não tem como, essa palavra, é para suscitar fé, no seu coração, e você crer, Deus pode fazer, um milagre, Deus pode abrir portas, pode curar, Deus pode fazer, maravilhas, Deus pode fazer agora, coisas que você nunca imaginou, Ele pode, Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele é o Deus que abriu o mar, que da rocha fez mortar água, que mandou o Maná, Ele é o Deus vivo, e não é outro como Ele, o nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus, porque nós estamos aqui, porque a igreja de Jesus, não foi destruída no seu nascedor, porque que ali, aqueles doze homens, sem instrução formal, sem recursos financeiros, sem ninguém, de poder, ninguém de status, na sociedade, porque doze homens, sem dinheiro, poder político, econômico, social, sem nada, como que aqueles doze homens, vendo o invisível, espalhou a fé, por todo o império, e fez o império, se prostrar, diante de Jesus, isso é impossível, a história mostra isso, a história mostra isso, olhe, para o povo de Israel, porque que ele nunca foi destruído, em seis mil anos de história, porque nunca acabou, um povo que fica quase dois mil anos, sem pátria, sem chão, sem um lugar para morar, em dois mil anos, esse povo nunca, nunca foi destruído, e nem será, porque sobre eles, tem uma promessa de Deus, uma aliança, e sobre a igreja, de igual maneira, isso é o impossível, isso é o impossível, na história, é só você ter olhos, para ver, aos impossíveis, da nossa história pessoal, familiar, os milagres, as maravilhas, que Deus fez, que Deus fez, o mais poderoso, da minha casa, da minha família, que eu via, perguntasse para mim, quando eu era menino, até quando eu me converti ao evangelho, perguntasse para mim assim, você crê que seu pai, pode mudar? Você crê que seu pai, que é alcoólatra, há mais de 40 anos, pode mudar de vida, você crê nisso? Eu diria para você, com sinceridade, eu acho muito difícil, mas o Deus, que nós cremos, faz maravilhas, e o meu pai, se libertou do alcoolismo, hoje é um crente, é um servo, do Deus vivo, aleluia, não há impossíveis, para o Senhor, não há coisas difíceis, para Deus, seja qual for a impossibilidade, já lhe falei aqui, do meu sobrinho, que nasceu, teve problema no parto, faltou oxigênio, falência múltipla, dos órgãos, o médico falou, vai morrer, e ele estava lá dentro, na UTI, meu irmão chegou, colocou a mão, e falou, Deus, cura o meu filho, e o menino viveu, para a glória de Deus, Deus faz maravilhas, Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, Ele abriu o mar, Ele é o nosso Deus, não há doença, que Deus não cure, não há dificuldade, que Deus não mude, Ele é o Deus, dos impossíveis, aleluia, glória a Deus, creia, creia, que você vai ver, o impossível de Deus, na sua vida, em nome de Jesus, vamos orar, fique em pé, e vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos, coloque a sua vida, diante de Deus, você tem se sentido, derrotado, fracassado, sua fé, tem vacilado, essa é uma noite de fé, e de vitória, essa é uma palavra de Deus, para você e para o seu coração, comece a crer, comece a restaurar seus sonhos, seus ideais, seus projetos, comece a colocá-los todos, no altar de Deus, diga, Senhor, não importa o passado, o que importa é daqui para frente, o que importa é o agora, é o hoje, é esse momento, e eu vou sair daqui Senhor, não falando o que eu vou fazer, mas o que Deus vai fazer na minha vida, o que Deus vai fazer na minha história, na minha casa, na minha família, na minha carreira, na minha profissão, Senhor, nessa noite eu quero ter essa fé, eu quero andar sobre o impossível, eu quero vencer a incredulidade, eu quero marchar para frente, eu quero quebrar todos os nós, todas as cadeias, todos os pecados que me prendem, eu quero ir para frente, eu quero ir para frente Senhor, fale com Deus, ore ao Senhor nesse momento, coloque sua vida, sua família, seus planos, seus projetos, coloque diante de Deus, esses desafios, as coisas que você considera impossível, as coisas que você julga, que é muito difícil acontecer, coloque diante de Deus, coloque diante de Deus, eu quero orar por você, se você está falando, Senhor, eu preciso de algo impossível, é algo na minha vida, eu preciso me libertar, é algo que está paralisando a minha carreira, minha família, meu casamento, eu vou orar por você, meu irmão, eu quero que você saia do seu lugar, e venha aqui na frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus, vem aqui na frente, nós vamos orar juntos, colocar diante de Deus, pode ver, chegue aqui na frente, coloque diante de Deus, Deus, eu quero, eu quero crer, eu quero ver, venha, pode vir irmão, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, aumente a nossa fé Senhor, liberta-nos, liberta-nos ó Deus, de sentimentos, de pensamentos, de hábitos, liberta-nos ó Deus, da incredulidade, liberta-nos do medo, esse medo, essa dúvida, que nos paralisa, que não deixa a gente fazer nada, procrastinação, esses pensamentos de derrota, de que não vai dar certo, de que é só fracasso, de que eu não consigo, em nome de Jesus, vamos orar, o Senhor vai libertar você disso, coloque diante do Senhor agora, coloque diante de Deus, Deus, em 2011, eu quero ver o impossível acontecer, na minha vida, da aleluia, louvado seja o teu nome Senhor, por causa do que o Senhor fala conosco, e a tua palavra, é uma palavra de fé e de vitória Senhor, e nessa noite, nessa hora, nós queremos clamar, que o Espírito Santo do Senhor, seja derramado aqui agora, haja um derramamento poderoso, do Espírito Santo aqui meu Pai, para quebrar todas as amarras, as cadeias, as algemas, as prisões emocionais, espirituais, que tem amarrado tanta gente Senhor, prendido pessoas em traumas, complexos, sofrimentos, e Espírito Santo de Deus, quebra-se essas cadeias, da escravidão, de vícios, pessoas que estão debaixo de um vício Senhor, qualquer que seja, que essa hora, esse momento, haja libertação, em nome de Jesus, pessoas que estão presas Senhor, com complexos, com traumas, com doenças emocionais, cura Senhor, em nome de Jesus, Espírito de Deus, deixe esse coração, com essa fé, inabalável, abre os nossos olhos espirituais, que a gente possa crer, que o melhor de Deus, ainda está por vir, que esse ano, será o ano de maravilhas, que o Senhor, vai fazer impossíveis, a começar na minha vida Senhor, a começar nessas vidas, comece a encher cada pessoa aqui, a transbordar, na unção do Espírito, na autoridade, do nome de Jesus, Espírito Santo, do Senhor, esteja tirando o lixo, emocional, psíquico, psicológico, esteja curando as feridas, em nome de Jesus, meu Pai, que cada irmão, saia daqui hoje, crendo, que o Senhor, vai fazer, grandes coisas, que o Senhor, vai fazer maravilhas, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, nesta igreja, o Senhor, vai agir, poderosamente, meu Pai, nós abrimos o nosso coração, para receber essa fé, essa palavra, essa promessa, nós tomamos posse, e repreendemos, todo o mal, toda a obra das trevas, toda a acusação, do inimigo, nós repreendemos, no nome de Jesus, e declaramos, maior o que está em nós, do que está no mundo, em 2011, nós vamos andar, no poder do Espírito, na comunhão com Jesus, em santidade, em vitória, em fé, cheios de alegria, cheios do amor de Deus, transbordando em nós, batiza esta igreja, com batismo de amor, Senhor, um amor poderoso, e profundo, meu Pai, tira a ansiedade, desse coração, meu Deus, tira a preocupação, o nervosismo, liberta dessa depressão, desse desânimo, existencial, restaura sonhos, projetos, ideais, tudo o que o Senhor, tem para nós, nós queremos tomar posse, em nome de Jesus, Cremos que o melhor de Deus, está por vir ainda, Senhor, por isso nós queremos receber, e pela fé, nós tomamos posse, e te agradecemos, em nome de Jesus, Aleluia, Amém, e Amém, Jesus.